Música Olá amigos do Manto Juventino, estamos aqui para a sessão semanal de unboxing. Quem nos envia essa caixa é o Silvio Carlos Júnior. Abraço Silvio, o Silvio é um amigo, colecionador que conhece muito sobre colecionismo e camisas de futebol. Bom, vamos ver o que nós temos aqui. Opa! Olha só, uma bonita camisa de goleiro da Superbola. Bom, muito obrigado Silvio. Por mais uma peça, o Silvio é um dos grandes garimpeiros do canal Manto Juventino. Curtam esse vídeo, inscrevam-se no canal e nos sigam nas redes sociais. Até a semana que vem. Música 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 Música